A questão não é a dificuldade, a questão é que o jogo não quer que tu passe a missão, não é só isso. Estou conseguindo controlar o carro. Deixa eu ver o mapa. É isso mesmo, é toda a vida. Só que eu acho que... É, mas a melhor opção seria toda a vida mesmo. Que isso, está bem de frente assim? Sim, mano. Onde estamos indo, senhor? Música Tchau, tchau. 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 Pica, mano. Foda, mano. Tchau, tchau. 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 O café até esfriou, mano. Tchau, tchau. Essa fase aí foi... Mano, essa fase não foi feita para o cara ter uma jogada de mestre. Foi feita para o cara passar no sufoco mesmo, velho. Nossa, muito ladrão, mano. Passei no cantinho, ó. Joguei para dentro de novo para ver se eles batiam alguém neles mesmo lá. Olha lá, ó. Elas batendo lá. Vamos desesperados, mano. A física dessa fase está muito zoada, mano. Tipo assim, os caras estão 100 metros de distância. E eles conseguem te alcançar em alta velocidade. O dobro de velocidade te bate, ó. Está vendo um voadão, ó. Policial, ó. Bateu em mim, ó. Opa. Eu bati ali na... Nossa, velho. Quase chorei nessa fase aí, cara. Muito difícil, mano. Olha lá, o carro da polícia está arrastado, mano. Com a porrada do outro amigo dele. Olha lá. Você é louco, cachorro. As porradas que o cara dá e me tira do... A câmera que foi para baixo, o que foi essa? A câmera da polícia. Passei com a cabeça para baixo. Ó. Estou indo, ó. Ele vem batendo, tirando, ó. Vem empurrando você, ó. De novo, ó. Está vendo? Vem empurrando para tirar você do controle, ó. Mano, que dificulte, velho. Bati lá, ó. Ele bateu lá e pegou fogo, viu? Ó. Nossa, que fase foi essa, velho. Passei num cantinho. Que dificuldade. Cantinho de novo. Blitz de novo, ó. E eles vieram batendo. Não foram com batida naquela posição. Foi eles mesmo, mano. Foi embora, mano. Isso é louco, cara. Muito difícil, mano. Nossa, eu já tentei umas 50 vezes nessa fase aí, cara. Fiz a curva ali chorando, filho. Fiz de mão puxado, filho. Vai embora, filhote. Caraca, mano. Que isso. Não acredito para si, velho. Essa fase é muito difícil. Que isso, velho. Parece que está nevando nessa porra. Em vez de chovendo, sei lá. O asfalto não está com aderência legal. O carro escorrega, mano. Os caras planejaram uma fase para ser impassável, mano. Sem sacanagem nenhum, mano. Eu vou deixar o arquivo cru, cara. Separado. Para vocês verem o sofrimento. Aí eu passei. Tomei porrada. E meu carro voou. Eu estou virado. Está vendo? Essa parte foi interessante. Eu estou virado. E os caras começaram a me bater. E jogaram para o alto, mano. Olha. Nisso eu caí exatamente onde eu precisava. Olha lá. Eu estou no alto da cidade, ó. Os caras me jogaram para o alto. A física do jogo, mano. Aí eu caí justamente onde eu precisava parar. Aí eu passei. Eu comemorei. Eu falei. Nossa. Eu estava desistindo, mano. Eu estava desistindo de jogar videogame, mano. Eu ia deletar o canal. E aí? Meu controle até caiu falando isso, mano. Eu ia deletar o canal. Eu falei assim. Se eu não deixar o drive 1 zerado no canal. Eu vou jogar, não. Eu não quero ser que nem esses Nutella, não, mano. Não quero, não. Dá até mais uma salvada aqui. Para ter certeza que deu tudo bom. Está foda, filho. Aqui, galera. Aqui é patente alta, parceiro. Beleza? Aqui é patente alta. O resto é figurante. Para você. Galera, fechando por aqui. Lembrando que eu vou fazer... Eu vou deixar editado bonitinho para quem está acompanhando o detonado. E também vou deixar também o vídeo deus perdendo. Porque, porra, mano. Você vê a dificuldade dessa fase. Essa fase foi difícil demais, galera. Galera, deixa aquele like. Deixa nos comentários aí que eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Tamo junto. Sempre lembrando aí de você dar uma olhada na playlist do canal. E ver o que tem de recheio na nossa cereja do bolo aí. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Lembrando que o drive 2 eu zeraria ao vivo, tá? Esse aqui eu não estou zerando ao vivo porque eu estou com problema na internet aqui, galera. Beleza? Então, forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.